Ayo, isto é, Big Number for Life Ayo, G2, Fraud Remix Quem é o que, bom? Ciden, que te love é nós Isto é Lord Yoki Record Meteram em crise, em Moçambique Depois falam que povo reclama, maninho Povo no poder de uma puta roubou Mesmo com fraude, enchemos as ordens Meteram em crise, em Moçambique Depois falam que povo reclama, maninho Povo no poder de uma puta roubou Mesmo com fraude, enchemos as ordens Dia, noite, estou na luta Sempre procura de Guita Quero algo de pão pra família Cacei de comer só farinha Isto é Malanga SACERDORA Flinighe, 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 flinighe Estou com filighe Fílico comigo Fílico comigo Fílico comigo